Me diz uma coisa, tesouro IPCA você tem na sua carteira? Já pensou em fazer o resgate antes do vencimento? Será que pode? E você que não tem tesouro IPCA na carteira, por acaso você quer vir a ter esse título? Será que vale a pena hoje em dia? Vem comigo! Muito bem, meu nome é Thiago Montini, sou educador financeiro. E se não for inscrito nesse canal, se inscreva, acione o sininho das notificações e deixe seu joinha. No vídeo, porque assim o canal cresce e eu dependo totalmente de você para o canal crescer. Vamos para o conteúdo que o seu tempo vale ouro. Pois é, tesouro IPCA, o que é isso? É um produto financeiro que está disponibilizado lá na plataforma do Tesouro Direto, onde possibilita você emprestar dinheiro para o governo e ele vai te pagar ao longo de um período uma taxa em cima daquele valor emprestado. O Tesouro IPCA está atrelado também à taxa básica da economia. Não equivale à taxa da economia, mas está atrelado. Ou seja, a taxa básica aumentando também essa taxa do Tesouro IPCA tende a aumentar. Abaixando, ela também vai abaixar. Funciona dessa forma. Este é um produto de médio a longo prazo que promete pagar uma rentabilidade, mas uma variação, que é o IPCA. IPCA é a mesma coisa que inflação. Então, ele vai te pagar uma rentabilidade, por exemplo, de 3% ao ano, mais a variação da inflação. Então, se a inflação daquele ano for 2%, então você terá uma rentabilidade total de 5% ao ano em cima do capital investido. Agora, o que precisamos entender é que o Tesouro IPCA sofre variações ao longo do período até o vencimento. Então, veja, mesmo sendo um produto de renda fixa, ele é uma renda variável até o vencimento. Então, se o vencimento é lá em 2026, se você for resgatar esse dinheiro antes, você pode ter uma rentabilidade maior, como também pode ter prejuízo. Isso acontece por causa da marcação a mercado. E como seria a marcação a mercado? Como saber se eu vou ter lucro ou prejuízo se eu resgatar esse dinheiro antes? Então, vamos fazer uma simulação aqui te mostrando na prática como funciona o Tesouro IPCA. Vamos supor que você fez uma compra do Tesouro IPCA em 2018, tá? No ano de 2018, no valor de R$30,00 a cota. Vamos supor que você comprou 10 cotas de R$30,00, no valor de R$30,00. Isso daqui é uma cota, tá, gente? Uma cota. Então, isso teria que dar o valor de R$300,00. E com o vencimento lá em 2026. Com o vencimento em 2026. Vamos supor que este título estava pagando uma rentabilidade de 5% ao ano. 5% ao ano, mais o IPCA. Então, você tinha certeza que você teria, em 2026, 5% ao ano desse valor, mais o IPCA. Então, vamos desconsiderar aqui o IPCA, porque a gente não tem certeza. A gente não sabe prever quanto que vai ser a inflação daqui a um ano. Então, vamos desconsiderar. Agora, isso daqui, ele tem a obrigação de te pagar. Fazendo uma conta aqui, lá no ano de 2026, a uma taxa dessa daqui, você vai receber, desconsiderando a clave IPCA e também os juros compostos, R$120,00. R$120,00 mais R$300,00, R$420,00 que você vai resgatar lá em 2026. Então, R$420,00. Agora, se você for resgatar antes do vencimento, você vai sofrer variações. Você pode ter tanto lucro, também prejuízo. Por quê? Por causa da marcação ao mercado. Como funciona isso? Ao longo do tempo, o Copom faz reuniões e tem alteração na taxa Selic. Então, a taxa Selic abaixando, essa taxa também tende a baixar. Hoje, essa taxa está a 2,2% no tesouro IPCA. Então, vamos colocar aqui, 2,2% ao ano mais o IPCA. Então, veja que a taxa abaixando, você vai conseguir chegar no ano de 2026 a essa rentabilidade? Não. Para isso, o que o governo faz? Ele aumenta o valor da cota. Então, hoje, em 2018, a cota estava R$30,00. Hoje, está R$40,00. R$40,00. Então, quanto mais a taxa abaixa, maior será a cota. É isso que está acontecendo. Então, veja que antes você tinha comprado a cota no valor de R$30,00. Hoje, está R$40,00. Então, em vez de R$300,00, seu capital sobe para R$400,00. Tem uma valorização de R$100,00. Olha que interessante. Então, quanto menor for a taxa, maior a valorização da cota? Sim. Então, se você fez uma compra do tesouro IPCA no ano de 2018 a 5%, hoje, você teve um ganho de R$100,00 na sua cota. Olha que interessante. Então, se você for sacar o dinheiro hoje, sem contar juros nenhum, você vai sacar praticamente os R$420,00 que você receberia lá no ano de 2026. Espera aí, Montinho. Então, você está me falando que vale a pena resgatar. Sim. Quem comprou com uma taxa alta e a taxa Selic estando baixa agora, valorizou a cota. Então, se você for resgatar hoje, você vai estar ganhando dinheiro. Agora, você que não tem nada investido no Tesouro Selic, vale a pena entrar com investimento? Na minha opinião, não. Por quê? Por mais que você vai estar protegido com o acréscimo da inflação ao longo do tempo, você estará investindo em um produto financeiro que está pagando muito pouco. Está atribuída a taxa Selic, está pagando muito pouco. E se você for arrepender lá no futuro e for resgatar antes do vencimento, ao longo do tempo, se a taxa Selic for aumentando, você vai ter prejuízo ao invés de lucro. Prejuízo no seu capital. E isso ninguém quer. Recapitulando. Então, quanto maior for a taxa, menor será a cota. Quanto menor for a taxa, maior será a cota. Então, quem comprou o Tesouro Selic quando a taxa estava lá a 13%, 14% ao ano e agora vendeu com a taxa 2%, ganhou muito dinheiro com isso, tá? E qual é o nome disso daqui, dessa variação? Quanto menor, maior será a cota. Quanto maior será a taxa, menor é a cota. Como é que é o nome dessa variação? Marcação A mercado Espero que tenha sido esclarecedor esse vídeo, tá? Até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal. Um abraço. Tchau, tchau.